Nesse domingo será realizado o segundo dia de prova do maior concurso público da história de educação de Santa Catarina. A abertura dos portões será às 13 horas e 10 minutos, com fechamento às 14 horas. Os candidatos terão até às 18 horas e 40 minutos para realizar a prova. O local da prova é o mesmo que foi do primeiro dia de prova, viu? Então o pessoal que já foi, só repetiu o local. As vagas são para orientador educacional, administrador escolar, supervisor escolar, assistente de educação e assistente técnico pedagógico, para as escolas do ensino regular, profissional e educação indígena. Mais informações no site que aparece aqui na tela, concursos.furb.br. É isso, gente.